era beleza nós aqui de novo em eu manuel falando diretamente de são josé do rio preto hoje eu decidi pegar pcx do meu filho essa pcx aqui 2022 o pessoal uma 160 ela daquela época já tinha né uma certa tecnologia ela tá meio sujinha mas as atuais agora da ronda tem muita coisa que mudou pessoal muita coisa que mudou nós vamos fazer um rolê aqui vou passar até ali na ronda para ver se eu consigo ver uma mais nova para vocês sentirem a diferença e saberem o que mudou beleza então é o seguinte ó vou ligar a moto vou ligar a moto da partida aí vamos lá olhar ó eu tô aprendendo dirigir o pessoal isso aqui é tudo automático não tem não tem câmbio não tem nada é automático é só acelerar acelerar é boa ela tem né essa questão aqui do do freio dela na frente é freio a disco atrás é tambor nessa versão 2022 mas ela tem o roading vou até deixar ali tá ligado tá ligado o roading ele tá tá ligado agora tá ligado agora eu acho que tá ligado ele desliga a moto quando você para no semáforo tal é um sistema que desliga né para economia ela já é econômica eu não sei para que fizeram esse sistema mas mas torna mais econômica ainda então separa a moto ela vai e se desliga ela se desliga deixa eu parar aqui vamos ver se ela vai desligar eu acho que eu desliguei o roading a tem que deixar aqui ó e aí ela desliga aí você dá uma aceleradinha ela sai de novo então ela já tem essas tecnologias né já a versão nova da pcx automática ela já tá totalmente renovada pessoal já é freio abs nas duas rodas né não tem mais o tambor a chave é presencial acho que não vai dar para mim passar na ronda vamos ver vou passar em frente a chave já é presencial né a chave da nova moto da versão 2024 25 né presencial com alarme de fábrica então você distancia da moto ali sei lá um metro e meio ele já aciona já corta ignição já aciona o alarme já ea moto tem essa então essa questão da chave presencial entendeu ela já é uma 160 também uma 160 cilindradas o conforto dela também já tá bem bem maior por causa da suspensão foi trabalhada tudo mais então são motos que você pode adquirir o seu uso urbano no seu dia a dia para poder trabalhar ou para poder estudar que vai te trazer muita economia e também segurança né de tecnologia porque tem tem tecnologia essa moto aqui debaixo do banco né você tem um compartimento que cabe tanta coisa pessoal cabe um segundo capacete meu filho usa essa a esposa do meu filho que eles casaram namorava já tinha moto agora casou continua com a moto eles vão comprar um carro mas eles não querem vender a moto que a moto é muito boa não dá problema se ver nesse tempo todo que eu que essa moto tá na mão do meu filho nunca deu um probleminha de nada é só revisão as revisões são todas feitas aqui na ronda né então é assim ele faz a revisão da moto pianinho a única coisa que tem que fazer esse tempo todo foi trocar o pneu né colocou dois pneus zero para manter a moto sempre em dia sempre com a aquela segurança sempre revendo os freios isso é importante de qualquer moto né mas a moto anda bem para cidade pessoal anda bem mesmo entendeu e o fato de ser só acelerar é top é top vamos ver se eu parar ali ela vai desligar porque eu acho que aqui em cima ele desliga tá sistema running vamos ver vou parar aqui vamos ver se vai desligar pessoal dá para ser paulzinho poupou o pezinho no chão as moeiradas agora essa moto em é eu acho que é aqui mesmo agora acendeu lá o ar tá vendo ó ó acendeu o azinho então da próxima vez eu acho que vai desligar e é isso ela ronda a ronda ela fica nessa avenida é choveu o nome dessa avenida eu sempre esqueço o nome dessa avenida pessoal é josé munia ela fica na avenida josé munia tá vendo em frente a esse obelisco tá vendo que aqui é o plaza né o plaza shopping então lugar bem legal você quer de fora quer conhecer a ronda você pode vir aqui no plaza tomar um café ou almoçar depois passa ali na ronda tem várias motos para test ride né o pessoal sempre atende muito bem eu tô põe o telefone do ar o do arculos aqui contato nosso aqui do canal mas não esquece fala que tá vindo do canal tá pessoal para vocês têm incentivo ó vou virar aqui ó eu não virar aqui e aqui ó não virar aqui e vamos lá na para parar ali na ronda para ver se tem uma pcx modelo novo para vocês verem mas eu já contei a bola que já cantei a bola né do que que tem de novo nessas mortes e vamos lá vamos lá e é isso aí eu vou parar aqui pessoal aqui é a ronda inclusive essa ronda aqui é a única que tenha selo selo dream é de motos que atende a questão da alta cilindrada entendeu vamos desligar a moto beleza desliguei a moto vamos lá pessoal aqui ó essa moto do meu filho aqui ele fala papai essa moto é me chama de papai ver se pode tem 20 24 anos vai fazer 25 me chama de papai até hoje essa moto aqui ela fala que a moto dos milagres faz tudo pessoal faz tudo não quebra a moto não quebra então você quer ter uma pcx automática vamos ver uma nova aqui essa é do meu filho 2022 beleza daqui um pouquinho eu volto turma e aí galera beleza tô aqui com o arculos meu irmão ele tá me dando um apoio essa moto aqui eu tava conversando com ele inclusive ele já me corrigiu a moto que eu vim que aquela ali ó ela é do meu meu filho eu não sei eu tenho que perguntar para ele mas é uma 150 tanta diferença daquela moto com as motos atuais já começa aqui ó na parte de iluminação que aqui você tem uma iluminação em led né arcos totalmente led a moto já vem é de fábrica configurada com o alarme né com a chave smart key aqui né freio abs você tem também aqui tomadinha 12 volts e essa do tipo c né do tipo c essa moto aqui ela já tá atualizado os freios é tudo abs pessoal motor de 160 cilindradas e essa questão da chave presencial ela é interessante porque se você se distancia da moto ela já aciona né já aciona não aciona o sistema de segurança mas aciona o alarme da moto tá bom aí ó tá vendo eu tô hoje filmando de uma forma diferente aqui na loja tô com o capacete quem tá olhando lá fora tá dando risada e essa moto aqui ela já tem também um design né mas mais avançado assim no meu ponto de vista né ela já ela tá bem diferente além de ser uma 160 tá bom pessoal então assim tem bastante coisa na moto que muda em relação àquela moto ali a ronda sempre tá inovando tá bom e é isso então queria mostrar para vocês essa moto aqui é esse seu preço 24 mil 23 e 300 23 e 300 pessoal moto bem atualizado tem alguma coisa que eu esqueci arculos não que diferenciava da tua que você tava fazendo a comparação é que a tua ainda é o motor 150 a tomada do carregamento dela é celular é a tomada 12 volts nessa que já é do tipo c e essa aqui além de se ela tem a chave smart case a chave de presença ela vem com alarme de fábrica alarme de fábrica e é um painel também totalmente digital e ela tem controle de tração a pessoa eu tava esquecendo ela tem controle de tração aquela ali não tem controle de tração essa tem controle de tração e o painel como ele tá dizendo totalmente digital você vê como é que as coisas mudam pessoal durante os anos bastante tecnologia né então eu passei aqui para falar com arculos para gente fazer esse comparativo novo das pcx e eu como sempre estou recomendando né se você quiser conhecer a loja aqui da de São José do Rio Preto vem aqui fala com arculos você pode fazer teste ride em outras motos se você tiver interesse essa loja aqui também tem motos de altas cilindradas mas essas motos aqui as pcx são muito bem vende muito né Arcos tem bastante saída né é uma scooter de 160 cilindrada com desempenho muito bom na cidade né então ela vende muito vende muito e a Honda ela atualizou aí agora a nova ADV 160 também vai ser 160 né que era também 150 até 2024 agora na modelo 2025 ADV já vem 160 cilindrada também com outras tecnologias carregamento tipo C e outras né freio ABS é uma moto também muito tecnológica é isso aí galera tá certo hoje vem nas motos de baixa cilindrada na Honda é farol em LED é é que muda tudo a moto tudo digital em TFT é um painel ali blecote as motos tem até DRL tá vendo pessoal tem a Elite tem aquela luz de rodagem já fica acesa ali só para você ligar a chave já fica acesa né tá uma Honda tá atualizando aí todas as motos aí aí pessoal aí pessoal você quer ter uma moto tanto seja essas motos mais é baixa cilindrada média ou alta pode vir aqui procurar o arculos tá bom eu vou fechar aqui o vídeo daqui um pouquinho eu volto lá na nossa PCX 2021 agora eu tenho que ter certeza 2021 2020 eu vou ver com meu filho mas é uma moto pessoal isso que é interessante independente se é 2020 ou 21 não quebra essas motos pessoal incrível alguém falou essas moda muito problema em moto nunca nunca deu problema no motor não dá problema no motor essas motos não dá aí 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 tá vendo a gente tem cliente que faz revisão com moto acima de 90 mil quilômetros 2013 14 a 150 ainda só troca o óleo tá vendo pessoal você quer mais garantia do que isso o testemunho aqui de um profissional que tá atuando na área há décadas já mexendo com isso e sabe o que tá falando é isso aí que é uma ronda vem para cá vem aqui na farinha motos aqui ó eu passei na José Munir passei o endereço tá aqui embaixo também tá na descrição do vídeo daqui um pouquinho eu volto turma é isso aí galera voltei pessoal eu só passo vergonha eu não sei nem que ano que essa moto que eu tô andando aqui eu liguei para o meu filho acabei de ligar para ele falou ele falou assim papai papai me chama de papai a minha moto 2022 2022 mandou até falta do documento né mas essa aqui acalhou de ser uma 2022 de motor 150 cilindrada porque nessa época de 2022 saiu a 160 né e foi até um divisor de águas muita gente procurava a moto esperava a 160 cilindrada e acabava não pegando a de 150 cilindrada vocês estão entendendo é isso então é isso aí pessoal vamos voltando aqui aos nossos pilotos pilotando a moto como eu digo né como eu sempre digo essas motos são muito boas né independente vai comprar uma ousadinha uma nova acaba não compensando muito né hoje em dia as novas você consegue muita facilidade para adquirir uma nova você dá uma entrada e financia uma parte pequena ou não é cada um com seu cada um né e você consegue pagar é sempre assim eu como bomba brasileiro os carnezinhos casas baía sempre tão presente na minha vida a gente boa é só eu ia virar aqui ó a comentou nessa mão eu não ia fazer a loucura de passar na frente todo mundo né agora eu vou dar uma volta um pouquinho maior um pouquinho maior que essa moto aqui ela ela tem um desempenho bacana para cidade e eu consigo então é é conduzir a moto né dentro de um padrão aqui da cidade que não vai atrapalhar ninguém essa moto pega velocidades boas pessoal boas mesmo brincando você dá 80 por hora numa modessa vou virar aqui ó ó aí tem o pedestre a gente toma um cuidadinho né aí ele parou senão eu esperar mas ele quis parar me ajudou tá vendo pessoal olha a facilidade que é você ter uma moto para para poder é se locomover né no trânsito nesse trânsito tão complicado das cidades ó então tô aqui com a pcx do meu filho nosso ó aqui não dá para cortar giro tá pessoal você tentar cortar giro você sobe na traseira desse carro aqui as motos automático é isso então vocês viram ali a grande explicação do arcos que legal como que as motos estão bem diferentes nos dias atuais em tecnologia é a gente boa bastante bastante diferença mesmo e o motor 160 né 160 cilindradas e agora controle de tração essa eu não sabia essa foi novidade para mim então vocês viram ali tem controle de tração nas motos ai que legal aí abriu vambora só acelerar pessoal isso aqui isso aqui é uma facilidade para pilotagem não faz vocês não faz ideia é até gostoso que você não se preocupa com nada né é os freios deixa eu fechar aqui é os freios e acelerar só isso mais nada pessoal beleza e nós estamos fazendo nosso conteúdo né muito legal é muito bacana ronda porque quando você adquire uma moto ronda você tem uma gama muito grande de concessionárias né então às vezes se você na sua cidade não tem com certeza em uma cidade grande próxima de você vai ter então fica fácil não é difícil você adquirir uma ronda beleza e não esquece hein galera vai comprar uma moto faz seguro procura Chase corretora de seguros tá bom a Chase vai captar no mercado né é um seguro dentro do teu perfil para você pagar pouco porque esse é o papel da Chase mais ela consegue fazer essa captação e trazer um valor menor você pode fazer a comparação pedindo para o Leo avaliar aí um seguro para você ou para teu carro ou para tua moto ou para tua bike tá bom ele faz ele entra em contato te explica tudo certinho beleza é isso aí galera agora voltando voltando tô aqui né passeando com a pcx meu filho fazendo um rolê fazendo um conteúdo canal mostrando né como que essa moto ela ela é uma moto que você pode ter confiança na moto não dá problema motor confiável você viu o testemunho aí do arcos que tá no ramo muitos anos a moto é boa a moto é boa pessoal beleza e para quem curte a pcx tem essas versões mais atualizadas né a do meu filho mesmo sendo 2022 é uma moto bem nova 2022 dois anos de uso a moto não dá problema pessoal eu nem sei quantos mil quilômetros 10 mil essa moto aqui tá com 22 mil quilômetros beleza é uma moto que tá com baixa quilometragem ainda mas não dá problema todas as revisões feitas ali na concessionária é uma moto muito boa viu pessoal muito boa mesmo beleza é isso aí bom o vídeozinho era esse né para a gente mostrar um pouquinho desse universo de baixa cilindrada motos né motos para você fazer aí o teu trajeto né e os teus percursos na cidade é uma street para você andar na cidade também dá para viajar né porque não tem gente que viaja pessoal sem problema nenhum dá para viajar assim é uma 150 cilindrada tem gente que viaja de 125 imagina de 150 e é uma moto econômica beleza mas o vídeozinho tá ficando grande vamos ficando por aqui turma até o próximo vídeo fui fechou o o o o e E aí